Ao elaborar um POP, me torna RT do Serviço de Alimentação? Já pensou sobre isso? Será que sim? Será que não? Essa é a nossa série de POPs, Procedimentos Operacionais Padronizados, onde eu respondo as dúvidas dos consultores relacionadas aos POPs. Se você tem uma dúvida sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários. Quer dar uma sugestão de vídeo? Também deixa aqui embaixo nos comentários. Aqui quem comanda o nosso conteúdo são vocês. Todos eles são baseados em dúvidas que eu recebo no meu canal, que eu recebo nas minhas redes sociais. Eu espero que seja útil para você também. Se você tem alguma dúvida, dá uma olhadinha na nossa playlist, nessa série, porque pode ser que eu já tenha respondido essa dúvida e ela com certeza vai te ajudar, tá bom? Então vem comigo que nós vamos falar sobre responsabilidade técnica e POPs. Se você é um consultor de alimentos, um prestador de serviços, não. Você não se torna um RT ao elaborar POPs. Essa é uma dúvida muito comum relacionada a POPs e manual de boas práticas. Mas na verdade, como consultor, você é somente um prestador de serviços. Esse documento é aprovado por alguém, que geralmente é o dono ou alguém designado por ele. E essa pessoa que assinar esse documento é que responde por ele, é que responde pelo estabelecimento. Então fique tranquilo, você não vai se tornar o responsável técnico do restaurante, da padaria ou da lanchonete que você elaborar os POPs. Você é somente a pessoa que elaborou, porque o dono ou o gerente ou os responsáveis pelo local não sabiam elaborar esse documento sozinho. Não cabe a você a responsabilidade técnica, certo? A não ser que você assuma essa responsabilidade, aí sim, você elaborou e você responde pelo local, certo? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho e receba todas as novidades do nosso canal. Toda semana tem vídeo novo pra você. E claro, deixe a sua sugestão de vídeo aqui embaixo também. Te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!